Aqui no vídeo de hoje, nós vamos mostrar mais alguns famosos que engordaram ou emagreceram demais e ficaram irreconhecíveis. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. André Marques Quem acompanhou Malhação na década de 90 lembra muito bem do André Marques, jovem e bem magrinho. Depois de alguns anos, o ator e apresentador teve um ganho de peso impressionante, chegando a bater os 160kg na balança. Em entrevista, ele disse que tentou de tudo para emagrecer, mas não conseguiu atingir nenhum resultado significativo antes de fazer a cirurgia de redução de estômago. E afirma que recorreu a essa operação porque estava preocupado com a saúde. Eu nem lembro que eu sou bariátrico, eu tenho uma vida normal, mas o de me cuidar, agora eu estou abrindo o olho de novo, fiquei muito tempo bonitinho, mas daqui a pouco eu vou emagrecer de novo. Hoje, André Marques pesa 85kg e leva uma vida muito mais saudável, ingerindo alimentos sadios e mantendo atividades físicas regulares. Demi Lovato já falou nas redes sociais sobre a sua luta diária contra transtornos alimentares. A cantora já teve várias alterações de peso ao longo da carreira. A luta contra os transtornos alimentares da cantora veio ao conhecimento público em 2010, quando a estrela fez um tratamento para bulimia. Ela também já foi internada várias e várias vezes para tratar a dependência química, o que também não ajuda em nada na sua busca por uma vida saudável. Ela tem 31 anos. Leandro Hassum Influenciado por André Marques, Leandro Hassum perdeu mais de 60kg. No final de 2014, o ator passou por uma cirurgia bariátrica e, no entanto, o processo de emagrecimento foi iniciado como preparação ao procedimento. Segundo Hassum, a decisão foi pensando em sua saúde e teve a estética como consequência. Para isso, além da cirurgia, o ator aderiu à prática de exercícios físicos como musculação, surf e esteira. Ele fez reeducação alimentar e contou com supervisão de profissionais da saúde. Ao portal Viva Bem, ele declarou Em 2022, no Instagram, o humorista fez uma reflexão sobre o assunto, alertando o público que obesidade é doença. Ele disse Não tem cura, mas tem tratamento. Procure bons profissionais da área da saúde e bora viver muito e realizar muito. Leandro, tá com 50 anos. Então é isso pessoal, vocês gostaram de ver como esses famosos estão hoje em dia? Quais desses que mais te surpreendeu? Diz aí nos comentários, Len. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal, muito interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fique à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!